Cacá, a nossa equipe de reportagem veio até a casa de um torcedor doente do Botafogo da Paraíba. Aqui na cama dá para a gente ter uma noção, né? Várias camisas do Belo, as quais ele exibe com orgulho. Ele que já está se preparando para esse jogo importante, né? O duelo entre Botafogo da Paraíba e Santa Cruz acontece amanhã, às 5 horas da tarde, na Arena Pernambuco. Mas eu estou aqui com o João Barroso e o filho dele, o Luiz, que já estão na torcida, viu? Já estão com a camisa do Belo e eles esperam que o resultado seja bom, até mesmo porque o Botafogo precisa vencer para poder se classificar para a próxima etapa. A gente vai conversar aqui um pouquinho com esses dois torcedores do Belo, o que é que vocês esperam? Primeiro vai começar com o pai e depois a gente falar com o filho para esse jogo de amanhã, um jogo importante, né, João? É um jogo importantíssimo, é um jogo que vai ser a nossa primeira final, né? Espero que das próximas sete, né, seja a primeira. E o Botafogo tem que vencer para depender apenas dele, né? O caso de empate já é mais complicado. E uma derrota seria uma coisa muito difícil aí para o Botafogo passar. Então a gente está super ansioso, né? A gente teve, semana passada, sofrendo lá contra Jacu e Pense, ficou muito, muito, muito agoniado, né? Tentando... Teve um tempo que foi na final contra o Campinense. Tentando esperar o placar e o placar aconteceu, o Botafogo venceu e a gente está na expectativa para que a gente consiga vencer amanhã também. Agora, Cacá, o Luiz estava conversando aqui comigo e ele assistiu o último jogo, né, do Botafogo. Vou deixar ele falar, como é que foi, Luiz, o jogo? O que é que você achou? O Belo ganhou de 1 a 0. Na tua opinião, poderia ter sido melhor, ter tido mais gols? Poderia ter, porque o Botafogo estava jogando bom, mas ele poderia jogar mais dos jogos que eu já tinha visto já. E amanhã? O que é que você espera para o jogo de amanhã? Um jogo decisivo, né, para o Belo? Um jogo bom, um jogo que tenha 2 a 0, um jogo que eles percam de 0 e a gente ganha. O importante é ganhar, né, não, Luiz? O que é que tem a gol, né? Que o Santa Cruz não faça gol, né? Que eles percam de 0, né? Não importa o valor. Cacá, a gente está vendo aqui o João com a camisa do Belo, o Luiz também. A gente já viu ali no quarto, né, várias camisas. Aqui na casa tem vários enfeitos também com o tema do Botafogo, mas nem sempre foi assim. Quando o João era pequeno, o pai dele queria que ele fosse campinense, né? Mas aí ele só via o Belo... Ele vai contar aqui a história. Como é que surgiu essa paixão pelo Botafogo da Paraíba? Foi indo ao estádio com o meu pai. Meu pai me levava desde os 5 anos de idade para ver o Campinense jogar, né? E como a gente morava aqui em João Pessoa, os jogos que tinha eram Campinense e Botafogo, né? E toda vez que o Campinense vinha, o Botafogo ganhava. E tanto eu como meu irmão ficava maluco, né? Vendo o Botafogo ganhar, não, vamos torcer para o Botafogo. E aí ele tentou, 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 até que em 98 ele viu que a gente estava muito eufórico. E dentro da torcida do Campinense torcendo o Botafogo, ele não, vou começar a levar eles para o estádio para ver o jogo do Botafogo. E foi aí que surgiu a paixão, né? Já são quase 20, são 25 anos já que a gente frequenta o estádio, que a gente acompanhou. Não, 26, 26. 26, né? Botafogo ganhando, Botafogo perdendo, situações como essa, né? E a gente está sempre renovando a esperança e aumentando o amor e a torcida, né? Passando de geração para geração. E o João não tem só o Luiz, não. Ele tem outro filho, menorzinho, né? Que também é torcedor do Belo. O menino tem só dois anos, mas parece que já fala Belo, é isso? Já, já fala Belo. Ele é bem falante, né? Mas uma das primeiras palavras, eu garanto, era Belo. Quando ele viu o brasão, eu falava, é o Belo, é o Belo, e ele começou a entender que era Belo, né? E aqui foi a primeira roupinha dele, a saídinha de maternidade. A gente usou com dias, com poucos dias. Eu acho que ele tinha oito, nove dias, ele usou ela, usou bastante tempo. E aí depois a gente ficou naquela, a gente vai dar para o torcedor? Não vai dar? Acabou que a gente deu outras saídas, mas segurou essa aqui. Não que a gente imagine o terceiro, não. Mas que é uma lembrança, né? Uma lembrança que ele, quando estiver mais velho, e espero eu que torcendo para o Belo também, mostre para os amigos, né? Que desde criancinha ele vestia o manto do maior da Paraíba, né? Do nosso Botafogo da Paraíba. E a mamãe, é Belo também? Mamãe é Belo, mas é um pouquinho forçada. Se eu contar para vocês que ela é Santa Cruz, quando eu conheci ela... Então amanhã o negócio vai ser dividido, mais ou menos dividido aqui. Porque a gente virou maioria, né? E dá a camisa para ela, ela veste, ela gosta, né? Mas ela, por vir de Recife, ela torce para o Santa Cruz, e tem até foto com ela no estádio. Eu com o Botafogo, ela com o Santa Cruz, quando a gente namorava. Mas de um tempo para cá ela torce para o Belo, ela disse menos contra o Santa Cruz, mas torce para o Botafogo sim. Agora vocês já estão se preparando para o jogo que vai acontecer amanhã, um jogo decisivo. Vai arriscar um placar? Eu arrisco Botafogo 1 a 0. É o que a gente precisa, um placar magro, eu sei que é sofrimento, Mas se não for sofrido, não é Belo, não é Botafogo, eu arrisco 1 a 0. E tu, Luiz? Eu arrisco 1 a 0 também. Você tinha de 2 a 0, 2 a 0. Mas só porque seu pai está dizendo 1 a 0, aí você vai mudar. Não, é porque ele tem razão. Porque se o Botafogo se arriscar 2, o Botafogo pode não ter muito tempo para ter 2. Entendi, tem toda uma explicação. Dá para perceber que ele entende, né, Cacá? O Belo tem muitas vantagens e a gente espera realmente que o Botafogo saia vitorioso. 1 a 0, 1 a 0, eu arrisco 4 a 1. Eu sou otimista. Eu gosto de gol, né? E você, hein, Cacá? Arrisca quanto? Volto com você. E você, hein? Obrigado.